Cabo Verde tem neste momento perto de 16 mil alunos a estudarem em instituições do ensino superior, tanto nacionais como estrangeiras, mas as bolsas de estudo disponibilizadas pelo governo cobrem apenas 39% dos alunos, 61% ficam de fora. O diretor do Gabinete do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Aquilino Varela, defende que é preciso debater e saber como criar um fundo ou onde encontrar recursos para garantir a sustentabilidade da formação superior em Cabo Verde. Avançou que já tem um estudo indicativo da modalidade de financiamento e a equipa de consultores já forneceu o estudo, que já está nas mãos das universidades, para prepararem as suas contribuições e vão retomar o processo discutindo os cenários propostos, levando em consideração a sustentabilidade da formação superior em reforço às famílias e à situação económica e financeira do país. Segundo a mesma fonte, o estudo deu indicações importantes de onde atuar em matéria de vulnerabilidade, por exemplo, o estudo indicou que, em média, um aluno deslocado das outras ilhas para as três cidades universitárias de Cabo Verde, a somada, Mindelo e Praia, se vier de Santo Antão ou vier da Ilha da Brava, tem um custo por aluno de 42 mil escudos mensais para fazer a sua formação superior, levando em consideração a propina, que difere de universidade para universidade, a residência, a alimentação e os materiais e equipamentos pedagógicos que necessita para efetuar uma sólida formação. Portanto, de acordo com Aquilino Varela, qualquer modalidade de financiamento que venha a ser adotado precisa levar em consideração estas circunstâncias acrescidas, bem como a situação dos que estudam no exterior. Legenda Adriana Zanotto